Não, não, calma, calma, fica tranquilo, fica tranquilo, eu estou aqui hoje pra mais um vídeo, mais um vídeo de fruta do Brox, né, cês tá ligado, né, fruta do Brox é o melhor sempre e tamo junto. Na verdade, né, ainda tem os outros, os outros games que eu tinha que testar, que eu queria testar. E, mano, enquanto a gente tem uma conversinha rápida, que o pai vai aqui conversando com vocês, tá ligado? No último episódio aqui da nossa saga, né, eu falo saga porque a nossa série, nosso objetivo é conquistar tudo e todos que existem aqui no Blox Fruit. Daqui a um tempo eu acredito que o game tá atualizando e, mano, quando a gente terminar o Blox Fruit, obviamente nós vamos, né, pra outro gamezinho e tal, mano. Cês tão ligado? Meu amor por One Piece só aumentou, inclusive, nesse momento eu estava até assistindo Jujutsu, mas nós não, por que você tá assistindo Jujutsu e não tava assistindo One Piece? O que que acontece, rapaziada? Eu queria assistir One Piece em live, só que o problema é que tá tendo alguns probleminhas aí e tal, parece que não tão deixando fazer live de anime, então eu tô vendo porque Jujutsu eu já sabia que mesmo antes disso já não dava pra assistir, então é isso daí. Mas, mano, resumo da ópera. Muitos de vocês gostaram da ideia e entenderam o real motivo, né, porque, mano, o nosso objetivo é, ok, é upar, é ficar forte e tal, mas eu quero conseguir meio que testar todas as frutas, conhecer todas as frutas, usar todas as frutas pra ficar mais forte no jogo, pra, tipo assim, ganhar conhecimento, e a gente faz tudo isso pelo bem do entretenimento, pelo bem do divertimento de vocês, então, tipo assim, se eu estou me lascando agora, foi porque eu escolhi. Então, às vezes, assim, muita gente falou, não, João, a string é boa, é muito legal, só que você precisa ir pro mundo V2. João, cê sabe que você pode ir pro mundo V2? Amigos, entre aspas, né, porque o único que está comigo nessa saga aqui é o meu amigo Trufic e Barro Lugo Louco, mano. E é o seguinte, muitos de vocês também curtiram, né, a ideia, eu tô pensando em fazer uma pequena série de Blocks Fruit ainda, com uns negócios meio doidos, e um negócio que eu, tipo assim, eu não vi ninguém fazendo, então, né, mas vamos com calma, vamos tranquilidade aí, e vral, e vamos simbora, mano, mas o negócio é o seguinte, é, eu andei dando uma upada, tô upando a minha fruta, por quê? Porque eu sei que no Novo Mundo, eu vou sofrer problemas com a string, então, tipo assim, eu tô upando maestria, até porque, mano, eu quero liberar o tópico final, que daí eu acho que o negócio deve ser bruto, pra upar é complicado, sei que eu poderia comprar o dobro de maestria com Robux, mas eu não quero ter vantagens com Robux. A maioria das pessoas jogam sem ter Robux, então, mano, eu quero sentir na pele a mesma coisa, entendeu? Vou upar mesmo, vou, vou ir atrás, e, cara, eu tô upando fruta mesmo, se vocês forem ver, minha fruta tá muito bem upada, por quê? Porque eu quero dar dano, entendeu? Eu quero dar dano, mas agora, como eu disse pra vocês, deixa eu fazer o seguinte, mano, eu acho isso aqui muito engraçado, porque a gente parece o Homem-Aranha. Caramba, mano, que da hora, velho, que da hora. Não é tão, tão rápido, mas, né, eu já tô indo lá pra Ilha do Meio, que é pra eu poder ir pro Novo Mundo, já faz um tempo que eu precisava ir pro Novo Mundo, e hoje eu estou com uma ideia, que essa ideia pode decretar o fim da string, ou, vai ser definida agora, porque muitos de vocês falam assim, João, desperta, vamos na live, você, você, a gente faz a ride com você, então, gente, eu queria upar. Só que eu estou ouvindo, talvez, eu não posso upar, porque daí, mano, o pessoal fica esperando a Lite, fica esperando a Lite V2, fica esperando a ASV2, e, tipo assim, pô, eu sei que vocês querem me ajudar, tá, então, talvez, eu vou ter que pular essa etapa, ou eu upo assim, ó, rush pro level 1.100, o mais rápido possível, não sei, mas será que é, será que é um desafio? Será que a gente consegue upar do level 700 pro 1.100? Quanto tempo vocês acham que eu vou demorar pra fazer isso aí? Comentem aí embaixo, ó, tô chegando, não, na verdade, não é essa, tô confundindo a ASV, é essa daqui, ó. Cara, mas é muito bom, mano, ó, eu tava com saudade de uma fruta que me dava mobilidade, porque, mano, essas frutas aqui não tem mobilidade, é o ó do Borogodó. Ah, isso é legal e tal, só que, mano, eu não tenho energia suficiente pra ficar dando dash, e ela também não desliza tão rápido, ela é meio lenta. Então, ó, o negócio é o seguinte, a gente precisa vir aqui falar com o parceirão aqui, cadê ele? É muito fácil controlar aqui, ó, e nós podemos, né, ir lá para o novo mundinho. Estamos indo, estamos indo para, para o novo mundo. Isso, o Paulinho bacana... Você tá aqui, filho? Bicho maria. Mano, eu deixei o servidor para os inscritos lá na live, então de vez em quando a rapaziada entra aqui, eu não mudei o link, e por enquanto eu não vou mudar, porque o pessoal anda sendo bem da hora, então, né? Mas o que eu quero fazer? Como eu disse pra vocês, eu quero ir lá e girar minha fruta. Então deixa eu já vir pra cá, vou poder girar minha frutinha. Cara, o novo mundo é bem mais bonito, né, cara? Impressionante. Mas, ó, a gente já tá indo lá pro barzinho. Eu acho que ele, tipo assim, o novo mundo, ele não é uma... Ele é uma ilha gigante, né? Não é, tipo assim, igual o primeiro mundo, que são várias ilhas. Enfim, conforme o anime vai mudando, eles vão atualizando. Vou aqui comprar minha fruta aleatória, e agora é o momento, porque, mano, é 105 mil de money que eu vou gastar. Pode vir uma fruta rocô, ou pode vir uma fruta... Peraí... Ai, meu Deus, essa música triste, aproveitando, por quê? Tem uma linda spainha dropada aqui. Alguém deve ter ela dropada. Eu vou deixá-la, vou ser eternizada. Eu sei que tem pessoas... Olha lá, olha lá, olha lá. É uma impressão minha ou isso daqui é uma light? É uma light! Será que isso daqui era pra mim? Eu não acredito que deixaram essa fruta aqui jogada, mano. Eu sabia porque o pessoal tem... Pera, achei que eu tinha visto mais uma, não. O pessoal coloca as frutas aqui mesmo, mano. Calma, eu vou girar a minha. Se for pior, eu acho que hoje eu decreto o fim da string. Nossa, é Buda? Nossa, Buda? Fica aí. Eu vou comer essa fruta, porque algo me dizia que ela estava aqui. Agora o problema é... Depois que eu conseguir a string, né? Porque eu gostei da string e eu queria upar muito ela. Isso vai me doer o coração, mas eu acho que pra gente conseguir... Mano, e veio bem a calhar, né, rapaziada? Porque pra upar, não existiria fruta melhor do que a light. Então sim, eu vou comer e eu vou tentar fazer este desafio. E pronto. Ai, eu comi a light! Não! Adeus! Já me recuperei. Estou tão triste. Eu ontem recebi um telegrama. Ai, eu tô tão triste, rapaziada. Ai, ai, mas é por um bem maior. Nossa, eu nem despertei tanto a light, mas agora, por causa disso, eu consigo upar muito mais rápido. Até porque, mano, eu não sei se a Logia funciona aqui no Novo Mundo. Me disseram a seguinte frase. João, tenho uma boa sorte. Hã? Por que uma boa sorte? Vamos ver. Aqui eu consigo de boa. Por que uma boa sorte? Ai, eu fiquei me questionando o porquê de vocês terem me desejado boa sorte. E aí vocês disseram, João, é possível que alguns desses personagens tenham o Haki e a sua Logia já era. Porque o Haki do armamento, nada mais nada menos, que é pra você conseguir dar dano em Logia. Mas, mano, eu tô dando muito dano. Olha o dano que eu tô dando. Ai, eu tenho que... Peraí! Tô dando esse dano sem ativar o anel de Tomoe. Ai, agora que a gente vai ver. Tava dando 940 na espadada. 996, Vral. Meu Deus. Cara, tá dando muito mais dano que a String, velho. Pelo amor de Deus, cara. Factory. Pera. Isso daqui é aquela fábrica que abre o negócio lá? Eu acho que é. Nossa, aí é muito mais rápido mesmo. Além do fato de que a Light é uma Logia. Falaram assim, também comentaram, né? Falaram assim, João. É... A nossa amiguinha Light. É... A nossa amiguinha String. Ela consegue ser a terceira fruta melhor... A terceira melhor fruta do jogo. Então, eu não sei se é verdade. Se eu acredito ou não. Até porque o pessoal tem tanto aquele paradigma, né? Com a... Com a Dragon. Fala assim, ah, Dragon não é tudo isso que o pessoal fala, etc. E tals e tals. Mas... Eu quero testar e quero ver isso com meus próprios olhos, tá ligado? Eu... Eu ainda não... Ainda não fiz tudo. Então, tipo assim, eu quero... Eu quero testar, tá ligado? Então, já vamos dar ali. Então, tipo assim, eu vou testar. Nossa, é que eu upo bem mais rápido do que a String, mano. Nossa, eu tava tendo um problemão pra conseguir terminar a String lá de upar. Porque eu queria upar ela um pouquinho. Ué? Ai, meu parceiro. Toma. Morreu. Eles demoram um pouquinho pra voltar. E, ó. Se tudo der certo, eu só vou terminar essa missão. E daí eu já vou... Atrás de... De lá pra Factory. Eu acho que é Factory, né? É Factory. Tá escrito o nome ali. Nossa, o outro aqui já nasceu. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Isso aqui, ó. Mano, isso aqui dá muito dano. Errei. Bom, deixa eu já... Nossa, cara. Tô upando mil vezes mais rápido, mano. No way, bro. Eu acho que isso daí da Light ter acontecido. E eu não sei se algum amiguinho deixou pra algum outro amigo. E, ó. É ali, ó. É ali naquele lugar que a gente vai, ó. É aqui, ó. Dizem que isso aqui abre e eu consigo pegar uma fruta. É isso mesmo? Tô esperando. Tá, eu não consigo ver ali dentro. Alô? Oi? Bom dia. Nossa, mano. Como eu quero muito ir naquele lugar ali, ó. Esses negócios. Parece que tem tipo uma espécie de um castelo. Ali tem uma espécie de um barco. E aqui tem um... Aquilo ali eu não sei o que é, não. Será que é aqui dentro? Tem que fazer alguma coisa aqui? Tá, eu tô aqui. Tá, tem uma vida aqui, Corey. Ué. Ué, que porcaria é essa? Ué, tem hora que eu tô dando dano? Ué, como é que faz pra dar dano? Eu tô quase morrendo. Oxi. Não tô entendendo em nada. Eu acho que eu perdi. Eu fiquei preso? Eu tô preso? E agora? Uai, mas... Ai, não acredito. Pera, eu não posso sair? Ah, não. Que susto. Falei que ia ver que eu vou ficar pronto. Fiquei pro preço pro resto da minha vida. É, de fato ali eu não sei o que tem que fazer. Se tem alguma coisa eu vou precisar da ajuda de vocês. Meus lindos... Nossa, tem um outro coliseu aqui. Que doideira. Deixa eu pegar a missão. Porque, mano, é com a missão que a gente vai longe, né? Por enquanto, cara, eu não sei quem deixou aquela light lá, mas muito obrigado. Não sei nem se era pra mim, mano. Mas deixaram lá jogado. Então, mano, se deixaram, para o meu mundo, tá ligado? Aquelas pessoas egoístas que quando tem a bola falam assim, Ah, se eu ficar no time de fora eu nem jogo. Mas também, né, mano? Você nem... Você traz a bola e ainda não pode nem jogar, mano. Fica de fora, tá ligado? Taca você. Explosão. Cara, a light é muito apesuda. Na boa, na boa, na boa, na boa, na boa. Esquece, mano. Esquece. Esquece. Arrumou pra cabeça. O negócio é muito brabo. Muito, 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 muito brabo, velho. Você tá doido. Você tá doido. Nossa, eu errei. Vem pra cá. Vem. Vem. Mandei tudo longe. Nossa. É muito dano, rapaz. É muito dano. Muito dano. Muito dano. Cara, light é mesmo um negócio absurdo, né? A light ajuda demais, cara. Eu acho que eu vou fazer isso hoje mesmo. Eu acho que eu vou fazer esse desafio tentando pegar meu level 1100. Cara, se foi trabalhoso eu pegar 100 levels... Vai ser aí quanto tempo, eu acho? Isso porque eu não devo ter mais nenhum código de doido de XP, então... Ah, e mais ou menos, mais ou menos... Mais ou menos... É, vai ser trabalhoso. Se eu upei do 820, nossa, e demorou um tempão, eu não vou conseguir fazer isso aqui mesmo. Vai ser um negócio muito louco. Vai ser um negócio muito louco. Bom, eu posso... A gente vai ver. Eu acho que, tipo assim, é um desafio muito impossível. Mas não custa a gente tentar, né? Eu já tô level 720, eu upei aqui bem tranquilinho com vocês. Isso sem estar focado, tá ligado? Focado, talvez possa ser diferente. Eu não tô puxando todos porque eu tô tentando fazer um teste pra ver qual é mais rápido. Até porque eles aqui, eles demoram tempo pra... Olha, mano, eu tô dando 1.005 por espadada. Ainda tem outras coisas pra gente fazer. Tem uma espada que, se eu não me engano, ela custa 1.200 Robux. Eu tô em dúvida se eu devo comprar ou não essa espada pra trazer 20 pra vocês. Eu sei que ela é... É a... Ó, pesuda. Ela é bem roubada. Cara, eu vou continuar upando o dano. Por que, João? Você vai continuar upando o dano? Pode ser que dê ruim depois. Cara, se eu tiver minha fruta no máximo... Hã, ninguém me segura. Nossa, se eu despertar a V2 aí, nossa, eu upo na velocidade da luz, mano. Pera, se é a luz... Hã, hã, eu sou piadista. Porque a pica-pica no homem é a fruta da luz. Senso de humor, galera. Senso de humor. Bom, vem pra cá, ó, meu chegado. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Só terminar de derrotar tudo aqui. Ai, ai, mano. Ai, ai, né? É um ato a se pensar, é uma coisa a se pensar. É algo que deveria acontecer. Vamos ver. Vamos deixar as coisas rolar. Tô fazendo uma graninha aqui. Acho que já praticamente recuperei o valor da fruta. Tem Buda lá, caso alguém queira aí, né? Que tenha acesso ao servidor. Ó, tem Buda lá. Pode ficar aí com a Buda. Ai, que triste a vida, velho. Eu precisava upar a Buda. A Buda falando nisso, ela tem como despertar. Bom, mas vamos lá. Fechar com chato de olho. Ai, ai. Coisa linda, coisa linda. Mas, rapaziadinha do meu coração, é isso. Esse foi mais um vídeo de Blocks Fruit. Espero de coração que tenham gostado. Se gostou, like pra fortalecer a firma. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos. Tchau.